Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o C6 Bank. Agora tem boleto no C6 Bank. É, o C6 Bank começou a liberar, a testar os boletos na sua conta corrente e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o C6 Bank começou a testar agora a onda em boletos. Você pode fazer depósito através de boletos da sua conta corrente do C6 Bank. Você pode solicitar o boleto para o depósito, por enquanto é um teste, então nesse primeiro momento para fazer o boleto você precisa entrar em contato pelo chat ou por telefone e informar o valor que você quer e eles te mandam por e-mail o boleto e você tem até dois dias para pagar o boleto que o C6 Bank envia. Até dois dias também para cair na sua conta após o pagamento, tá certo? Começou então a nova onda de depósito por boleto. Você pode fazer transferências do C6 Bank para outro banco e outros bancos para o C6 Bank. Agora você pode fazer depósito via boleto desta forma que eu falei, chat e telefone. E eles enviam o boleto para você do valor que você quer depositar, tá? Então tem essas duas formas por enquanto. E na conta corrente C6 Bank, no sistema beta, você pode fazer investimentos, você pode fazer pagamento de contas, você tem aí o cartão de crédito caso seja aprovado, você pode pagar faturas, gerar fatura, você pode falar com eles no chat 24 horas. Tem as duas variantes de cartões, Standard e Mastercard Black Carbon, tá? Que é a variante Mastercard também, Black, e te dá acesso a benefícios da Mastercard Black, tá? Então começou a nova onda do C6 Bank através de boletos. Leandro, quantos boletos eu posso solicitar por mês? Segundo a atendente Jess, ela informou que não tem limite para solicitar boletos por mês. E eu perguntei qual é o valor máximo por boleto, ela falou que o valor máximo por boleto é de 5 mil reais. Então não tem quantidade de boletos a serem emitidos por mês, é quantos você quiser, e o valor máximo por depósito é de 5 mil reais no máximo, tá? Então começou a nova onda de boletos pelo C6 Bank, e eu trazendo para vocês essa novidade aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Música Cláudia Normando, um grande abraço! Recife, Pernambuco, Edberto Silva, um grande abraço, meu amigo. Edbertão sempre ligado nas lives, nos vídeos do canal. Um abraço, meu irmão! Abraão Silva, um grande abraço para você também! Niele Rissuenho, feliz aniversário, hein? Parabéns para você pelo seu aniversário, minha querida! Parabéns para você! Parabéns, viu? Ligadinhas aqui no canal, tá certo? Michelle e Cristina, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus!